E aí, Abel Hernandes já lançado, tenta o cruzamento, agora vai passando, o Marcos Guilherme me arrumou para o Edenilson. E olha o Corinthians chegando, olha o Ederson, bonito lance, saiu o Marcelo Lomba, foi lá para fazer a defesa. Aí a bola cai com o Cazares, tentou a bola longa, que bolão do Cazares. O goleiro está fora, tentou o Davó para o gol, não pegou, legal na bola. A bola não chegou não, Abel Hernandes, Marlon corta, Fagner tenta a bola longa para o Cazares. Chegando o Vitor Cuesta, olha o Cazares, Davó pedindo o cruzamento, Davó, gol do Corinthians. Sabe de quem? Matheus Davó! Bola com o Patrick. Tocou no braço do Fagner, mas sem querer está dizendo ali o juiz para seguir. Patrick, que caneta! Patrick, lance bonito, cruzamento, tira a zaga do Corinthians! E a bola tocada na esquerda com o Wendel, fez o cruzamento, o Galeardo! Tocou de cabeça na primeira chance dele no jogo, a bola foi pela linha de fundo. Com o Premier, sempre dá jogo. E agora, e o Otero, aquele que tem um chute que é um absurdo. Olha o Otero, partiu para a bola, com fé no pé, encaixa Marcelo Lomba. Aí o Fagner, deu um tapa de primeira, buscando o Ramiro Lomba, saiu, acabou atingindo, a bola voltou. Luan, olha o gol! Luan, gol! Mas não valeu. Está marcada a falta. O juiz demorou uma eternidade para marcar a falta também, né? Sobre o lance, né? Olha o Patrick, fez o levantamento. O Galeardo, a bola passou no Edenilson. O Cássio deixou a bola, saiu pela linha de fundo. Aí o Otero. É um lençol ali, o Nonato foi em cima do Johnny, o Nonato foi e roubou a bola dele. Aí chegou bem o Otero, domina. Perdeu para o Edenilson. Vai para a jogada individual, tentou para ter cruzado. A bola saiu à esquerda e foi pela linha de fundo. E aí o Gabriel completa, mais um. Vamos a 59. Olha o Gabriel! Que lance ele fez! Luan está pedindo. Tocou para o Luan. A chance para definir o jogo! O domino é errado, o Lomba saiu e ficou com ela. Vai prender a bola ali. Está de olho no cronômetro. Galeardo no Otero. Está no chão. É tudo o que ele queria. Luiz, para o banco do Corinthians é final de campeonato. Para o banco do Corinthians aqui é final de campeonato. Já está quase todo mundo invadindo o campo. Aguardando, contando segundo por segundo para o jogo acabar. Ele expulsa o Thiago Galeardo. Olá, galera cartoleiro. Estou aqui no canal do GE. Quero lembrar vocês que o Cartola FC agora também tem canal no YouTube. Lá você consegue as dicas do Caio Ribeiro, o Top 5 de toda a rodada e as nossas opções tirando da cartola aquelas dicas pouco de saque. Portanto, inscreva-se enquanto antes e ative o sininho para receber as notificações. Enquanto isso, vai navegando aqui no canal do GE.